MÚSICA Queridos amigos, bem-vindos a este concerto de hoje. Hoje temos uma proposta muito bonita para vos apresentar, que passa um bocadinho pelo universo da música de câmara. Aqui, um bocadinho de representância, o bandolim com o piano. Trazemos um músico maravilhoso, que eu adoro, adoro tocar com ele mesmo, que conheci aqui na Ira da Madeira já, que é o pianista espanhol da Galícia, Jorge Vidal, e que vem trazer umas propostas também, que desafiou também um bocadinho esta formação a nível dos reportórios. O reportor que propomos hoje passa um bocadinho pela música original, escrita mesmo, para o bandolim e para o piano, mas também algumas novas experiências e novas adaptações que eu e o Jorge estivemos a fazer essa pesquisa e a estudar um pouco, mais por dentro das emoções do que propriamente através de uma filologia ou de uma componente mais tradicional daquilo que se vê nesses instrumentos. Por isso, espero que gostem e um bom concerto. A CIDADE NO BRASIL 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 Más, o bandolino, un instrumento tan expresivo E cun timbre tan especial adaptase perritamente a este contexto musical A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.